O Jornal da RCT está recebendo em Canoas o deputado Juliano Rosso e eu gostaria que o deputado pudesse falar, deputado, em relação a justamente o projeto Minha Casa Minha Vida, onde o senhor fala sobre a questão da água, como é importante essa questão da água, até porque Canoas hoje é a maior arrecadação da Corsã do Estado, de todos os 497 municípios, uma saudação a todos os amigos da NCD, uma saudação a você, Tony. Olha, eu fiz dois projetos tratando da água, um deles é o reuso da água da chuva em obras do Estado. Toda obra que foi feita pelo Estado a partir de agora, ou reforma, ou construção, em qualquer prédio estadual, seja o prédio da Brigada Militar, uma escola estadual, um posto de saúde, devem obrigatoriamente, para dar exemplo para a sociedade, colocar o reuso da água. Essa água que vai ser recuperada, resgatada, ela pode ser usada para lavar calçadas, para descarga dos banheiros, que é uma água não potável. Só que isso vai trazer uma economia, no decorrer do tempo, muito grande. Aliás, é uma indicação não só para o Estado, que é uma lei, mas também é uma sugestão para o cidadão que vai construir a sua casa. Ele vai gastar um pouquinho mais no primeiro momento, mas ele vai ter uma economia com o decorrer do tempo do reuso da água e vai ajudar o meio ambiente, que é uma lei de sustentabilidade. A segunda que eu apresentei, e tu lembrou bem que Canoas é o maior contribuinte da Constituição, é a questão da tarifa social de água, que, aliás, essa lei que eu apresentei é inspirada no problema que existe aqui, na cidade de Canoas, existem outros municípios do Rio Grande do Sul, mas notadamente aqui, na questão dos condomínios do Minha Casa Minha Vila, onde as pessoas não conseguem arcar com a despesa da conta de água, que, muitas vezes, é superior à prestação que ele tem habitacional do Minha Casa Minha Vila. Que a média hoje é R$ 88,00. Exatamente. Então, tu calcula uma família, às vezes, que paga mais de água do que paga de prestação habitacional. Então, nós estamos apresentando a tarifa social para imóveis do Minha Casa Minha Vila, faixa 1, que é aquele imóvel, realmente, das pessoas mais necessitadas, mais carentes e que precisam na presença do Estado. Importante isso que o senhor fala, porque Canoas, como o senhor colocou, a arrecadação hoje está na casa dos R$ 8 milhões da Corsã, é a maior arrecadação do Estado em termos de água. É cobrado muito da Corsã, inclusive, para que o Corsã invista mais aqui no município. Mas essa questão do controle da água, como é que se daria esse controle especificamente nesses prédios? Todo imóvel construído no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, pagaria uma tarifa social. A tarifa mais baixa, para que a pessoa fosse incluída nessa tarifa social, ela tem que preencher os requisitos justamente do Minha Casa Minha Vida, que é a renda familiar. Esse valor viria na taxa do condomínio ou viria já na taxa do que ele tem que pagar, recolher? Esse valor tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado por quê? E esse é um outro problema que nós precisamos enfrentar, que é a medição individual da água. Em muitos condomínios do Minha Casa Minha Vida, conversar com as pessoas da Caixa e conversar com as pessoas da Corsã, vão te dizer exatamente isso. A cobrança é do condomínio, às vezes o condomínio não consegue pagar, porque algumas pessoas não conseguem pagar, e todos são prejudicados. E aí o síndico aqui responde pelo pepino. Então é importante trabalhar a ideia do vendedor individual, que cada um fica responsável pela sua conta. Deputado, é importante quando a gente recebe um deputado no jornal da RCP, porque a gente tem condições de desumbrar algumas coisas que a gente não consegue ter acesso na Assembleia, diretamente, a não ser índio lá, que é o jornal da RCP, não faz essa cobertura lá. Então a gente aproveita para tirar o máximo do deputado quando a gente consegue falar. Não dá para falar de água sem falar de luz. A GERGS, que controla a energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul, deu um puxão de orelha na S-Sul, nas outras também, mas principalmente na S-Sul. A gente sabe que o estado, inclusive a sua cidade, passaram agora há pouco por uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Mas essa questão da luz, que ninguém dá explicação. Canoas, por exemplo, chama um diretor da S-Sul, não aparece. Como é que faz? Vocês na Assembleia têm esse poder de chamar o pessoal e eles têm que ir lá? Têm esse poder. Nós temos tratado muito desse assunto. Eu sou membro da Comissão de Assuntos Municipais e também sou membro da Comissão de Serviços Públicos. E a questão da luz é uma questão de serviços públicos. Aliás, o presidente dessa comissão é o meu querido amigo deputado Nelsinho, aqui de Canoas, Senegal, quem eu tenho maior respeito e admiração, pela forma como ele conduz também a nossa comissão. E nós podemos lá na comissão chamar, sim, porque essas empresas têm uma concessão pública. E elas têm que responder à sociedade. E é um absurdo que não tem escritórios, que não aparecem. É rápida para cobrar a luz do cidadão. E é demorada para resolver os problemas. Eu estou agora, Tony, fazendo o lançamento, após o feriado próximo que virá, da Frente Parlamentar em apoio às pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, justamente para que o Rio Grande do Sul vença esse desafio de gerar mais energia, de gerar energia mais barata, de gerar energia limpa, que é a energia vinda da água, não poluente, e que essa energia possa ser melhor distribuída com preço mais barato para o consumidor e também para a indústria. Porque a energia da indústria paga valores absurdos hoje de conta de luz, assim como o cidadão comum. Deputado, para encerrarmos, eu gostaria que você pudesse passar aqui aonde as pessoas podem encontrar o deputado Juliano Rosso, os horários que você pode atender, o Facebook, enfim, telefone, porque você sabe que as pessoas em casa, nós somos um motivador. Então, muitas vezes a pessoa está olhando, está vendo, e diz, pô, olha lá, o deputado que eu queria falar com ele está aí, agora eu já sei como fazer. Tá bom. Eu vou deixar primeiro o meu endereço na Assembleia, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, na Praça da Assembleia, na sala 1101, décimo primeiro andar. A minha equipe fica lá sempre de segunda a sexta. Eu estou sempre na Assembleia às terças, quartas e quintas-feiras. É um dia que as pessoas sempre me encontram, porque segunda e sexta-feira geralmente eu estou rodando pelo TV do Estado e estou também na cidade de Flores, em que é a Paz Fundo, onde fui vice-prefeito e vereador por três mandatos. E também aqui a referência que eu deixo do Maurício Cebola, meu companheiro de partido, meu amigo, e a pessoa que tem me trazido as demandas do povo, de canoas, os problemas, as questões a resolver, e eu tenho sempre me ocupado à disposição do Cebola aqui em Canoas e ele tem levado muitos assuntos da comunidade para que eu possa dar vazão lá na Assembleia Legislativa.